Para mim, a história social do trabalho é uma forma de fazer melhor história social. As perguntas da história social do trabalho, as estratégias de pesquisa da história social do trabalho e a acumulação de conhecimento nesse campo que as pessoas reconhecem como história social do trabalho, eu acho que trazem uma série de ferramentas, de estratégias mesmo, de enfrentar os grandes desafios de qualquer história social. Ou seja, de uma história social que se pergunta sobre o que as pessoas fizeram com o que aconteceu com elas, uma história social que quer encontrar indícios de pessoas que não escreveram sobre as suas experiências, que não deixaram testemunhos do próprio punho, e especialmente entender como foi que essas pessoas incidiram no movimento das coisas, como foi que as coisas mudaram ao longo dos tempos. Então, eu acho que a história social do trabalho, ao apontar para a materialidade das relações sociais, nos dão uma série de pistas para a gente entender onde estão essas pessoas nas relações sociais. Porque justamente, eu acho que a história social tende a se interessar pelas pessoas que muitas vezes têm as suas experiências ou silenciadas, ou registradas de forma extremamente indiretas. E eu acho que a história social do trabalho é um repositório de estratégias para a gente pensar nessas coisas. Eu acho que a história social do trabalho, atualmente, especialmente a que é produzida no Brasil, tem levantado uma série de problemas que eu tenho a impressão que eles tendem a confluir com desafios antigos, que a história social das mulheres e a história com perspectiva de gênero também têm enfrentados. Estou falando especificamente, no caso do Brasil, das tendências da pesquisa de tratar integralmente, como parte de uma mesma coisa, as chamadas formas de trabalho livre e as não livres. Especialmente na historiografia da escravidão, mas eu acho que também em outros campos. Essa é uma questão super importante, sempre foi, para a história das mulheres, na perspectiva marxista, na perspectiva da história social e na problematização do gênero. Então, eu acho que quando ocorre uma confluência entre os tipos de perguntas que cada uma dessas historiografias, que muitas vezes se desenvolvem de formas paralelas, sem dialogar muito, quando a gente coloca umas coisas em frente às outras, eu acho que surgem uma série de questões interessantes para se explorar. Principalmente a questão do que se considera trabalho, finalmente. E como nas definições do que é e do que não é trabalho, historicamente, há muitas formas de trabalho que foram invisibilizadas. E aí eu acho que, no caso da historiografia da escravidão, acho que a historiografia brasileira chegou a um tipo de reflexão que eu acho muito valiosa, porque ela continua usando algumas das perguntas fundamentais da história social do trabalho de inspiração marxista ou dentro da tradição marxista, mas ela tem questionado a teleologia que vinha dentro dessa história do trabalho. Então, eu acho isso de uma potencialidade enorme para a história das mulheres, porque a história das mulheres tem sempre enfrentado esse problema de saber que a história não vai rumo a uma coisa melhor necessariamente. A história das mulheres é, fundamentalmente, história de perdas. São sempre histórias de coisas que se perderam, de espaços que se restringiram e tudo isso. E, ao mesmo tempo, como eu dizia, em relação à própria definição do que é trabalho. É uma série de atividades, tarefas, a vida cotidiana mesma, ela está estruturada por trabalho não remunerado, trabalho invisível, de mulheres, de jovens, de crianças, de estudantes, que estão na base da estrutura do mundo em que a gente vive, de outros mundos, dos mundos do passado, dos mundos que a gente estuda. E eu acho que, se a gente não fizer perguntas que vão direto nesse ponto, a gente sempre vai perder alguma coisa importante sobre como as desigualdades se estruturam em diferentes momentos históricos. Tanto a história da escravidão no Brasil, como a história das mulheres na Argentina nos ensinaram muito sobre essa busca de fontes onde podem estar registradas ou que podem ser inquiridas com as perguntas da história social do trabalho, de forma a revelar relações de trabalho que não costumam estar registradas nas fontes que seriam as fontes, digamos, naturais, habituais da história do trabalho. Então, a gente pode não encontrar nunca mulheres nas fontes habituais da história do trabalho. A gente pode não encontrar nunca tensões raciais ou formulações de racismo em fontes habituais da história do trabalho organizado, da história do sindicalismo. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem aprendido com essas historiografias das experiências da escravidão, das formas de trabalho não livre, da história das mulheres, da história social das mulheres, eu acho que é justamente fazer perguntas de história social do trabalho para fontes que normalmente eram usadas em outras historiografias, da história da família, demografia, outro tipo de coisa. No meu caso, eu tenho usado muito, a minha pesquisa atual, ela se estrutura numa certa leitura de processos de expulsão de estrangeiros, que não é um tipo de fonte que a gente pensaria que seria bom para a gente encontrar como se organiza o trabalho sexual, por exemplo, no Brasil, na Primeira República. Ou para se entender como foi a experiência de deslocamento dessas mulheres e como essas viagens e experiências imigratórias estruturaram também as formas como elas viveram e como elas organizaram suas atividades, suas relações afetivas, seus acordos de casamento, uma série de dimensões da vida social delas. Por quê? Porque a expulsão de estrangeiro é uma fonte, aparentemente, super inquisitorial, muito unilateral, policial, policialesca, e seria estranho, mas eu acho que não tem uma outra documentação que registre tanto as pessoas falando sobre o que elas fizeram antes de chegar no Rio de Janeiro, sobre o que significa, por exemplo, Buenos Aires nas vidas imigratórias delas. A gente, como historiador social, historiadoras sociais, a gente sabe que as nossas perguntas e as nossas questões historiográficas são informadas por questões do presente. São incômodos com situações do presente, com coisas que a gente não consegue terminar de entender totalmente, com coisas que a gente considera injustas, que muitas vezes iluminam e informam as perguntas que a gente faz para o passado. As perguntas do presente, nem sempre elas são muito boas, às vezes elas já vêm com uma agenda de pesquisa dentro, embutida, que nos impedem ver matizes, complexidades e tudo isso. Mas o interessante é que mesmo quando a gente vai com essas perguntas, a gente volta do passado com olhares novos sobre esse presente. Eu acho que... e às vezes são incômodos, às vezes não é para reforçar o que a gente pensava originalmente. Aí é que é, eu acho, a parte mais interessante de fazer história, especialmente fazer história do trabalho com perspectiva de gênero. Acho que aí a experiência feminista nos ensina a viver na incomodidade, a fazer perguntas incômodas, perguntas que podem não ser necessariamente úteis, práticas boas para a ação política, mas elas nos permitem pensar mais criticamente sobre como é que a gente chegou nesse estado de coisas que a gente tem vivido. E eu acho que isso aí é uma das dimensões mais importantes dessa... da conjunção entre a história social do trabalho, uma perspectiva de gênero, uma perspectiva feminista. Acho que no meu caso isso se traduz muito com a própria forma de pensar o trabalho sexual, ou pensar atividades que as feministas marxistas dos anos 70 chamavam de reprodução social, trabalhos de reprodução social, que incluem relações sexuais, remuneradas ou não, e uma série de outros trabalhos de cuidado, trazer essas questões para a história do trabalho. Para mim, a pesquisa foi muito importante encontrar, por exemplo, na Argentina hoje em dia, prostitutas que se organizam em sindicato e que demandam reconhecimento de direitos básicos de trabalho e não estar nas mãos da polícia, num registro mais ou menos clandestino, mais ou menos tácito, que termina sendo formas muito... que termina constituindo formas muito perversas de não reconhecer direitos. E o que elas estão demandando agora é o direito que todos os trabalhadores estão perdendo hoje em dia, os direitos de contribuir para se aposentar, direitos de ter acesso a atendimento de saúde pública, uma série de questões, direitos mínimos de garantia, de usar o espaço público e tudo isso. Isso não me faz ir para o passado com uma agenda imediata para estudar trabalhadoras sexuais nesses termos do passado, mas sim me dá uma série de... da possibilidade de fazer uma série de perguntas sobre como se organizavam as atividades dessas mulheres e a quem elas recorriam em outras épocas, como esse trabalho era feito em outras épocas. e aí isso é muito interessante, eu acho. Nos gera outro tipo de evidência para voltar a dialogar com o presente. Eu acho que é muito interessante, eu acho que é muito interessante. Eu acho que é muito interessante, eu acho que é muito interessante. Eu acho que é muito interessante, eu acho que é muito interessante. Eu acho que é muito interessante, 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 Obrigado.